De manhas ringan As galinhas vão cantar lá no quintal Anunciando um novo dia De manhas ringan As galinhas vão cantar lá no quintal Anunciando um novo dia É um alma que meia, um mundo todo dia a essa hora É um alma que meia, um mundo todo dia a essa hora O sol raiou, o sol raiou lá fora e dentro de mim O sol raiou, o sol raiou lá fora e dentro É um alma que meia, um mundo todo dia a essa hora